Meus caros amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje estamos de volta com Bastidores Hoje é domingão, mais 4 joguinhos pra vocês Tô indo pro estúdio Estúdio é do lado da minha casa Tentar ferrar pé de boa Pegar mais palpite da galera E hoje tentar mostrar um pouquinho mais dos bastidores dos jogos pra vocês Eu faço o jogo 2 e 4 de novo É meio ruim essa ordem pra mim pra fazer os bastidores Mas eu vou tentar trazer algo legal pra vocês E no final do vídeo vai ter a tabela do bolão Beleza? Atualizada depois da segunda semana Bora aqui, bora, deixa o like, se inscreve no canal E partiu o estúdio, partiu o vídeo Vamos lá, fazer o bolão dos casters Começar com o GST Vários Bom dia Como é que você dormiu? Cara, eu dormi muito bem, deitado Hoje eu dormi deitado, não dormi pelado Mas eu tomei banho pelado hoje Sério? Sério, hoje tomei banho peladão Então hoje eu tomei bem pelado Você costuma dormir deitado? Pelado não Eu durmo de pijama Eu dormi de pijama hoje Que lindo Obrigado A gente dava pijama de aniversário Ah, obrigado Eu gosto de pijama De cedo, de cedo Ah, se quiser desembolsar essa aí Eu aceito Vamos lá Bola dos casters Começando com o VivoC de NTZ Que joguinho difícil Eu vou de NTZ Segundo jogo é... Redemption? Ou não? Segundo jogo É PRDP É isso Eu vou de... Eu vou de Pain PRDP, você vai de Pain? Eu acho que eu vou errar Mas eu vou de Pain Free Fla Free Fla? Free Fla? Eu vou de... Fla-Fru 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 Eu vou de Fla Fla E aí no último jogo que é o que? Kabum e PRG? PRG Isso, eu vou de PRG Não dá pra apostar no Kabum ainda, né? Acho que eu nunca vou conseguir mesmo É engraçado Skate Oi Suas apostas É... Hoje como eu dormi de pé? Você dormiu de pé hoje? Eu dormo de pé, cara Você encosta na parede Você é um morcego É, exatamente Tá bom Bota a mãozinha aqui assim, ó e dorme Que legal Escorrega, né? É isso mesmo Cade, primeiro jogo Cade Não tem muito porque não É só... Só Cade mesmo É... Eu vou dar minha última chance pra Pain Daí... Fly e PRG Fly e PRG Beleza Vamos lá na... Pum Suas apostas Primeiro Vai ser mais difícil, né? Eu acho que... Mas acho que... Cade? Cade 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 Cade, boa, boa Cade ele tem exemplo Segundo, aí que aí que eu fui controverso Que eu postei na RDP, vão ter Vai manter RDP? Vamos ter RDP Boa Vamo ver se o... se o Balco acorda hoje, né? Porque ontem ele, ele... Deve eu dormi Não mostrou o que ele mostrou a primeira semana, mas beleza Dormiu sem que tá radompa Ele dormiu sei lá o que que ele dormiu, cara Fla. 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 Fla e PRG, daí. Fla e PRG, justo, valeu. Cris! INTZ! INTZ. Primeiro jogo, Cage e INTZ. INTZ. Redemption e Pain. Redemption e Pain. Redemption. Redemption. Depois em Fla e Fla. 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 E pra finalizar, Kabum contra PRG. 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 Boa, valeu, Cris. O Cuechelli. Cuechelli, quem que é? De que time que ele é? Kicli. Como? Kicli. Lu Kicli. Kicli? Não tem nem rir aí, caralho. É Cue. Mas o som é de Kicli. Não, é Cuechelli. Lu Kicli. Que time que ele joga? Carolina Panthers? Carolina Panthers. Que não está no Super Bowl hoje? Perdeu tudo, senhor. Perdeu tudo esse ano? Está nem perto. Caralho. Mas acho que ficou em último. Ficou em último? Caramba, que time bom, hein? Ah, mas é aquilo. Um dia, né? Um dia a gente vai. Patrick Mahomes vai brilhar hoje. Vai, vai mesmo. Você vai pra ESPN hoje fazer o Super Bowl? Não. Eu vou. Eu vou. Eu vou assistir de casa. Pra quem não sabe, a Cris trabalha na ESPN. Fica maquiando lá o Everaldo, o Rô... Não, o EV tá em... O EV tá lá agora em Los Angeles. O EV tá lá. O Rô Antunes tá lá também. Não, mas ela maquia nos outros dias. O Rô vai fazer cinema de novo? Maquia. O Rô vai fazer cinema. O Rô vai fazer cinema. O Rô vai fazer cinema, tá o Mancha, o Paulo e o EV lá em Los Angeles. Lá em Los Angeles, lá. Deve ser muito legal fazer presencial. Eu não curto muito, mas o Super Bowl acho que seria um evento que eu gostaria de ir. Pelo esporte, pelo show. Ah, se você tivesse falado, já adicionei o meu convidado a isso. Não, lá não. Tô falando no estádio, porra. Não, mas é da hora o FSDC, hein? Não, deve ser, deve ser. Vai, manda bala. Vai ser... INTZ, primeiro jogo. Aham. Segundo jogo, vai o novo... Pra mim, acho que a Redemption só tava pegando o melhor adversário fácil, agora que ela pegou um fortinho, ela desabou, o Valde Paine. A Pain também tá dando as troladas monstras. Ah, mas eu acho que a Pain tem mais potencial. Mais potencial. Fla Fulha. Aí não tem como, né? O Flamengo tá unânime. No último jogo, não tem como passar na cabuna, então... Tá rindo. Fala aí. Takechira, vamo lá, suas apostas pra hoje. Cara, INTZ e Cade, eu vou de Cade, acho que... Ah, é isso, não tem muita explicação não, acho que... Tá bom, obrigado. Se teu voto é por afinidade. O robô é maneiro. O robôzão meteu o set ontem. O robôzão jogou bem. O robôzão jogou nice. Aí eu vou de Paine, mas acho que tem chance de azedar. O mid-game deles tá paia. Aí Flamengo não tem como apostar na Fúria. Ontem acho que foi o jogo mais osso de assistir. Ontem acho que ninguém ganhou, né? Nem a Fúria. É, ontem a gente ganhou. A gente ganhou. A gente ganhou. A gente foi guerreiro. Aí, por último, vai PRG, porque acabou ainda também não virou um time bom assim. Jogaram melhorzinho ontem. É, ontem deu uma esperançazinha. O Celso, o Wiz andando junto. O JL Start tá ali e pá. Mas acho que não é o suficiente não, acho que a PRG leva. Bom, faltou o meu então e o do melão. O do melão já já eu vou pegar. Eu vou de Vivocade contra a NTZ no primeiro jogo. Segundo jogo eu vou de Paine. Terceiro jogo eu vou de Flamengo. E o último jogo eu vou de PRG. Vamos ver se eu consigo acertar. Ontem acertei só dois. Vamos ver se hoje eu consigo melhorar um pouco disso. Depois do almoço eu vou procurar o melão e vou claramente gravar com ele. Agora vou começar mostrando o suquinho, o coquinho, aí tem o franguinho, uma almôndega, um canelone, verduras, farofa, arroz, feijão. E aqui tem salada com sobremesa e a Cris pegando comida. É. Mané, hein Cris? Isso aí, é isso mesmo. É isso, não tem muito segredo da nossa comida não. Melão. Oi Anjo. Você não fez o nosso bolão hoje. Não fiz. Suas apostas são muito importantes para o público. Vamos lá. E NTZ vai ganhar da Cade. A Paine vai ganhar... Da Redemption? Não sei, hein? Mas acho que vai. Acho que vai. Vai ganhar o... Não vai? Vai não? Então vai sim. O Flamengo vai ganhar da FURIA. E a PRG vai ganhar da Kabum. Muito obrigado, viu? Só um anjo. Despoio, despoio. Cadê meu mouse? Ah, esqueceu, né Anjo? Vamos lá quando acabar. É... Não, até amanhã eu pego. Amanhã tá bom. Amanhã tá bom. E eu fiz o seu teclado também, né? Fiz o seu teclado. Se eu me lembrar, velho. Eu sou esquecido. Oh, valeu. Tixinha, vamos ensinar hoje... Vamos lá. As pessoas... Não, tá doido? Galera. Usem fio dental. Boa. Eu tive muito problema com minha boca. Escove os dentes. Usem fio dental. Não, não precisa escovar os dentes não. É só se você passar o meu dedo lá. Os pratas brasileiros. Olha... Segundo a comunidade aí, prata mais é Raelo. Prata 4 já é Raelo. Prata 4 já é Raelo. É Raelo. O que é Raelo? O que é? O Gold 1, 2, 2. Ah, o Jaganski. O Gold 2 já ganha Raelo. O que é? O da produção. Quem são os caras que são... O Raelo da produção aqui? Acho que é o... Acho que é ele, o Gold 1. Gabriel... Gabriel Achello que é. Mas eu quero saber qual é o nome. O Thiago. O Thiago é prata, tá louco? O Thiago é prata. Ah, então... O Gabriel Achello. Mas o que? Os caras que... O Gabriel é prata também, velho. O que é é Gold? Gold é Raelo aqui, velho. Não é Raelo. Não é Raelo. Acho que deve ser... O Denola deve ser Platina. É, o Denola deve ser. É, o Denola deve ser Platina. Não, mas assim... Open eu acho bacana... Não bacana. Mas eu acho assim... Se os cinco falarem, mano, não dá mais, vamos dar Open, porque não dá pra dar sua renda. Se os cinco concordarem, eu acho beleza. É. Se os cinco concordarem, faz sentido. Eu não acho que o Mid vai falar, Open, foda, vocês não vão jogar. Eu acho que o Mid tá sendo tóxico, entendeu? Não, não, não. Mas se os cinco concordarem, ela é sua renda. Não dá, foram 10 minutos de jogo, Chape. Não vai mais dar sua renda. Tá vendo? Morre 7 a 0. O cara não morreu, nasceu, morreu de novo. Aí, 7 a 0 aos 3 minutos de jogo. Nossa, eu ganhei vários Open já. Acontece, é. Não, não. Por exemplo, da 7 a 0, não tem nem tempo hábil. Você morreu, você vai morrer. Tá, você perde. Dá, filho. Não duvide. Oi. Você não fez suas apostas ainda. Vamos lá. Queria desgatar aqui minhas apostas, que eu vou manter o... VivoCade NTZ. VivoCade NTZ. Eu votei na Cade. Pain contra Redemption. Pain. Flamengo e Fúria. Flamengo. PRG e acabou. O que é isso? PRG. Simples. Rápido. Rápido. Valeu, League News. Grande abraço. Faz de novo, faz de novo. Vai. Aqui ó. Aqui ó. Aqui ó. Aqui ó. Aqui ó. E aí eu entendo que ó. Like, like. Like, like, like é boa. Incrível, incrível, incrível. Marca a programação. Vai, faz o... Faz o tag aí. Não, é na hora do reprogram. É só isso. É tipo, like, like, like. É só isso. Tem que vir. Vai e volta. Vai, volta. Vai, volta. Vai, volta. Irada, irada. Irada, irada. Irada, irada. Mais rapidinho agora. Agora o botão é o Tia aí que eu manjo. Não, 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 tô indo embora. Quem é que canta essa música, Justin? Twice. Twice? Eles cantam duas vezes a música. É Twice. Canta. 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 Boa. Você dança muito bem, tá via? Obrigado. Aqui ó. E aí ó. Like, like. Que isso, é o tempo que o YouTube te like é aqui, entendeu? Agora é aqui, aí estragou. Deixa o like no YouTube. A gente já ficou até o contrário nessa referência do Big News. Acho que eu tava certo antes, entendeu? Tá certo o Devos que a música é do Like Novo. Não é. É dela, mas velho. Não é. Like, tá tão velho assim. Vai, vai, vai. Tem, amor. Calma que ele volta. Aqui ó. E aí a mesma coroa. Fica aqui ó. Pá. 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 E aí passa aqui assim ó. Pau. E aqui ó. Só que isso aí é muito difícil pra mim, não tem essa coordenação toda. É muito difícil. Aí vocês tem que ver do que. Então é isso galera. Esse foi mais um dia de bastidores do CBLOL. Fiquem agora com a tabela do bolão. Eu acho que eu tô líder no meu bolão. Não sei. Porque a pessoa aposta diferente no do LoL Sports do Twitter e no meu né. Porque no LoL Sports a gente aposta na quarta e o do meu a gente aposta no sábado e depois no domingo. Então dá pra ver os jogos do sábado e às vezes mudar um pouco a opinião. Mas é isso. Espero que vocês tenham curtido. Deixa o like. Se inscreve no canal. Divulga pros seus amigos. Tamo junto. Sábado que vem tem mais bastidores. E essa semana eu devo soltar uns vídeos novos aí no canal. Beleza? Tamo junto. Valeu. Fui.